E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite Se não for pedir muito, você poderia me dar aquela bela força aqui na loja de it Em apoiar o criador, minha tag é Coyote, porque você vai estar me ajudando bastante, beleza? Se você não tiver apoiando alguém e quiser me apoiar, eu vou ficar muito grato por isso Então vim trazer um vídeo aí comentando todos os desafios aí da semana 4 E como você vai liberar o estilo aí da Tenetina Spectro ou Sombra Você vai poder liberar agora na quinta-feira fazendo 8 desafios dos 10 que vão ser liberados, beleza? Então vamos entrar aqui no passo de batalha, vamos lá no agente aqui Pode ver que ainda não liberou aqui o desafio dela Só tá aqui pra você ver o que você vai ter que fazer pra liberar esse desafio aí Que você pode liberar tanto o estilo da Spectro ou o estilo Sombra, beleza? Vamos clicar aqui nela aqui Aqui eu vou escolher a Sombra aqui, que eu acho que vai ser a skin que eu vou escolher dessa semana também Toda semana você vai poder escolher entre Sombra ou Spectro, tá? Você vê o gosto que você achar melhor e escolhe Mas acho que eu vou escolher a Sombra de novo nessa semana Vamos ver aqui Então tá aqui, compre o passo de batalha Todo agente vai ter isso daqui E alcance o nível 40 do passo de batalha Então você vai ter que alcançar o nível 40 Que é o nível que você desbloqueia a Tenetina, beleza? E o outro aqui conclua 18 desafios Tenetina Então você vai ter que concluir 18 desafios Pra quem já fez os 10 desafios que saiu nessa semana passada agora Você concluindo só 8, você vai dar conta já de liberar o desafio aqui Você vai poder vir aqui Onde que eu vim aqui? E escolher entre Spectro ou Sombra Qual que você escolher vai abrir um desafio pra vocês fazerem Eu vou comentar esse desafio também Então primeiro eu vou comentar todos os desafios que vão liberar Quinta-feira, 11 horas da manhã Pra vocês ficarem sabendo como que é o desafio E pra vocês que já quiserem, dando uma olhada no mapa Porque tem lugar que você vai ter que pousar aí Visitar aí E você já fica meio ciente de onde você vai ter que cair O primeiro desafio é você vasculhar baús no parque agradável Ou no pântano grupo Você vai ter que vasculhar 5 baús É bem fácil de fazer esse desafio Não tem dificuldade nenhuma O segundo desafio é você destruir estruturas inimigas Com minas de aproximidade ou explosivo Minas de aproximidade são aquela mina Que você joga no chão A hora que passa alguém, ela levanta e causa um dano, beleza? Então você vai ter que jogar isso aí em estrutura e fazer dano E também com explosivo Pode ser granada, pode ser também a... A bazuca também serve pra fazer esse desafio também Você destruindo estruturas inimigas Você já vai completar ele também O terceiro desafio é pesca e peixe com explosivo Então você pega uma lancha aí Vai lá onde que tá a marquinha do peixe Joga um explosivo lá Que você vai dar aquela pescada com a lancha E pegar o peixe aí que vai contar pra fazer esse desafio O quarto desafio é bem simples Você vai ter que eliminar oponentes na agência, no litoral limbo Você vai ter que eliminar três oponentes Tanto num quanto no outro Juntando os dois, dando os três Você já faz esse desafio O quinto desafio é você vasculhar caixas de munições em locais denominados Então tudo que tem nome no mapa Você vai ter que vasculhar sete caixas de munições Não precisa ser na mesma partida Pode ser em partidas diferentes O sexto desafio é pra você usar aquela granada de clone Aquela granada que você joga e clona você Acho que você vai ter que usar ela três vezes pra completar esse desafio O sétimo desafio é você causar dano quando você estiver andando com uma lancha Então você causando 100 de dano em oponentes Você já vai completar esse desafio também O oitavo desafio aqui, eu traduzi do inglês e português Use capanga pra abrir correspondência Mas é pra você abrir aquelas portas que tem ID E também os baús Você vai ter que catar o capanga nocauteado E pôr a cara dele lá no baú Ou naquelas portas que você vai completar esse desafio O penúltimo desafio é você vai ter que visitar o arbusto aborrecido A corrida de cortador de grama e também bobinas traiçoeira Então você vai ter que visitar esses três locais aí pra completar o penúltimo desafio E o último desafio é você coletar armas de chefes diferentes Então você vai ter que coletar três armas de chefes diferentes É bem simples fazer esse desafio É só cair nos locais novos que lá tem o chefes É só você matar ele e você cata a arma Ou você eliminar um oponente que tá usando a arma aí do chefe, beleza? Você concluindo oito desses desafios Vai abrir aqui o desafio Eu vou entrar aqui nos sombras O desafio vai liberar assim que você completar oito desafios Um total de dez juntando com os dez da semana passada É você destruir caixas de entrega espectro Então se você escolher a sombra Você vai ter que destruir as caixas espectro Se você escolher a espectro Você vai ter que destruir as caixas da sombra, beleza? Se eu não tô enganado Essas caixas aí de entrega São aquelas caixas que nós entregamos aqueles planos Pra liberar o estilo do Brutus, tá? Mas não sei se vai ser esse daí Mas assim que sair o desafio Na quinta-feira eu vou trazer aqui no canal É só você vir aqui e ver o desafio, beleza? Tem muita caixa dessas entregas em locais denominados Pode dar uma olhada aí Assim que você tá numa partida Que tem bastante caixa espectro e sombra Espaiada pelo mapa Então, pelo que eu tô vendo desse desafio Você vai ter que ir lá Pôr uma C4 lá Ou uma bazooka lá E explodir essas caixas, beleza? Então eu vim trazer esse vídeo aí Pra comentar pra vocês Como vocês vão liberar o estilo aí Da Tenetina Que você vai poder liberar só quinta-feira agora Você completando oito desafios E feito os dez desafios dessa semana passada Você já vai vir poder aqui E vir aqui nesse desafio aqui Pra você destruir caixas de entregas, beleza? Então, tomara que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, se inscreva no canal Dá essa força pra gente E deixa o like no vídeo Que ajuda bastante Um forte abraço E fica com Deus